A gente tá na semana do Thanksgiving, é uma semana de ação de graças aqui nos Estados Unidos. A gente prepara aquele peru gigante, aquele frango, a família se reúne, chama os amigos. E aqui na empresa a gente tá programando, a gente tem um sistema em que a gente consegue programar pra poder enviar pros clientes todos os e-mails nas datas e no horário que a gente quiser. Então o que eu vim fazer hoje aqui na empresa é basicamente isso. A gente tá preparando alguns e-mails pra poder enviar pra vários tipos de clientes diferentes na data, na comemoração do Thanksgiving, pra eles poderem receber um e-mail comemorativo no dia, na hora, certinho, pra eles se sentirem importantes pra empresa. Isso é muito bom, pega essa dica. Essa daqui é a plataforma que a gente usa pra poder fazer esses, enviar esses e-mails. E a funcionária deles mandou pra gente alguns templates pra gente poder ter como base, pra poder criar o e-mail de Thanksgiving. Então a gente vai vir aqui e vai criar a partir do template dela e a gente vai fazer a campanha e fazer o schedule, né? A gente vai programar pra ser postado no mês de novembro. Mas olha que legal. Eu já consigo programar tanto o Thanksgiving de novembro, quanto o Natal de dezembro, quanto o Ano Novo de janeiro. E se eu quiser já começar a programar o ano que vem, eu posso abril na Páscoa e já deixar os e-mails todos prontos pra enviar. E isso é algo que eu tento fazer em tudo que eu tô trabalhando. Automatizar. Quanto menos eu encostar e quanto mais aquilo ali funcionar sem a minha presença, melhor. Normalmente, eu venho buscar a minha comida a pé. Mas, cara, que frio é esse que tá chegando aqui em Orlando? E aí você tá sem casaco, sem nada? Eu, por exemplo, tô de short, camiseta. Mano, é a pior coisa, porque o vento vem rasgando. Agora tá na hora de comer essa comida maravilhosa. Eu sempre vou no Chipotle lá. É muito bom. É do lado aqui do escritório. E eu também preciso arrumar uns chroma keys aqui dentro do estúdio, porque a gente vai fazer uma gravação na segunda-feira de manhãzinha. E eu não vou conseguir chegar mais cedo do que o horário da gravação pra poder arrumar. Então eu já vou deixar o estúdio todo pronto pras gravações, porque a gente vai fazer um vídeo estilo entrevista de jornal pra poder enviar pros clientes e pras empresas do Natal. Vai ser uma entrevista de Natal. A gente vai tá com um ugly sweater. Vai ser bem divertido. Então eu tenho que deixar tudo pronto pra na segunda-feira, assim que eu chegar aqui, a gente já começar as gravações. Eu acho que vocês já estão vendo aqui atrás a árvore de Natal. Mas o tema desse vídeo não é Natal. Na verdade, essa é a minha rotina de Thanksgiving. A gente começou a montar essa árvore. A gente colocou alguns laços bonitinhos. A gente tá fazendo os laços, na verdade, né? Ó, tá tudo aqui. Tá uma bagunça. Não repara na bagunça. Você é de casa. Mas a gente começou a montar a árvore. Na verdade, meu pai e minha mãe, né? Eu não ajudei nada ainda. Mas a gente colocou também uns pisca-piscas aqui, ó. Pra ficar bem bonitinho. Depois, quando estiver pronto, eu mostro pra vocês. Só não sei se vai ficar pronto nesse vlog. Mas continua assistindo. Se inscreve pra você ver a árvore de Natal pronta. E esse pisca-pisca aqui, ó. Ele vai lá pro meu quarto. Pra poder deixar bem natalino também. E como o vlog de hoje, ele não é sobre o Natal. E sim o Thanksgiving. E é isso que tá aqui dentro, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Dá uma olhada só. Tá ficando pronto. Só de olhar aqui, já tá dando uma água na boca. Vocês não têm noção. E tá quente. Tá muito quente isso aqui. Já tem umas três horas que tá aí assando. Eu sei que hoje é Thanksgiving. Mas eu trabalho hoje também, tá? Feriado não existe pra mim. É sério. A gente vai fazer uma live daqui a 10 minutos pra poder lançar a última turma do ano do BPM. Você que tá assistindo esse vídeo, a turma já lançou. Entra aqui no link BrasilProMundo.com. Mas deixa eu te explicar rapidinho os quatro pontos que eu tentei resumir como que vai funcionar esse programa. O primeiro ponto é esse. Cinco técnicas pra adquirir qualquer idioma. Eu tive muita dificuldade pra poder aprender inglês quando eu era criança. Só que chegou numa época quando eu tinha 13, 14 anos que eu aprendi. Essas cinco técnicas que eu quero compartilhar com você. E que fizeram com que o meu inglês fluísse. Em menos de dois anos eu já conseguia me comunicar com qualquer americano. E o segundo tópico é criar networking e construir novas amizades. Eu não sei se você sabe, mas esse aqui é um dos piores que tem quando você vai sair do Brasil e ir pra fora. Porque a sua família, os seus amigos, você sente muita falta deles. E se você não souber dominar isso aqui no seu emocional, você pode entrar com problemas sérios. Como ansiedade, depressão e muitas outras coisas. É sério. Muitos estudantes passam por isso. E eu quero ensinar isso aqui pra você. Você vai dominar sobre esse tópico. Eu vou te ensinar a administrar o seu dinheiro e gerar riqueza. Por quê? Quando você vem pra cá, você vai começar a trabalhar. Você vai começar a ter o seu dinheiro. Vai começar a ser independente. E você precisa de entender isso. Porque a maioria das pessoas aqui nos Estados Unidos, elas entram em dívidas altíssimas por um longo período da vida delas. Porque elas não aprenderam a administrar o dinheiro que cai na mão delas. E o quarto e último ponto é sobre produtividade e gestão de tempo. Você não tem noção do que acontece com o seu tempo quando você vem pra cá. Só pra você entender. Aqui o trabalho, ele é pago por hora. Então tem pessoas que têm dois empregos e elas trabalham o tempo inteiro, elas estudam o tempo inteiro. E elas não conseguem gerir o agora delas. E essa área aqui, você vai perceber que quando você se mudar, se você não dominar sobre o seu tempo, ele vai dominar sobre você. Então presta atenção. A gente abriu a segunda turma e a última do ano. Entra aqui no link brasilpromundo.com e se inscreve na turma. Se você tem um sonho de sair do Brasil, se você entende que o Brasil é pequeno pra você, entra agora e se inscreve na segunda turma. Tá bom? Mas se você quer ficar no Brasil, não quer sair, acha que tá de boa, tá tudo bom, fica do jeito que tá, não entra não. Deixa isso pra quem realmente quer. E agora, vou começar a minha live e assim que eu terminar, a gente parte pro Thanksgiving. A gente teve que dar um pulinho aqui no hospital porque hoje pela manhã a minha mãe, ela passou mal, ela teve muita dor no rim. Mano, era pra gente andar até o elevador, mano. A gente tá andando aqui, a gente vai dar a volta no hospital. E ela tava com duas pedrinhas no rim de 8 milímetros e a gente veio aqui pra poder visitar ela. Fui curada? Foi curada, foi arrebatada. Já tá toda de roupa. Viu? Ainda bem, você já pensou que ele me filma com aquela roupinha? Roupinha de médico. Tá melhor? Happy Thanksgiving. Happy Thanksgiving. Happy Thanksgiving, tô melhor. Ainda bem que eu mudei. Nossa. E essa meinha aí? Você achou que você ia me pegar com aquela roupinha? Eu pensei que você ia te pegar com aquela roupa de médico, ué. De hospital. De hospital. É, de hospital. Mas eu quis trocar pra receber vocês e Deus foi bom comigo. É, foi excelente. O que foi? É isso aí, né? Nós não é médico não, mas finge que entende, pegou ali, ó. É isso. Pegou ali. Pegou ali a pedra, jogou ali, tirou e deu certo só. Que gigante caiu. Eu acho que coloca esses temes entre a bexiga e a uretra. Hum. Porque aí o canal, o canal, o canal. O canal fica preso ali? E aí fica ali como uma proteção. Tipo aí quando a pedrinha passar ali, não atinge o canal. E aí não me faz eu ter dor, né? Entendi. Eu creio eu que seja isso. Pelo menos foi o que eu entendi. Ele libera a urina pra passar. Como eu tinto? É, não é agradável? Não, mas o vejão ficou aí. Não é agradável. Não comeu? Não comeu. Agradável é, né? Tá bonitinho. Ah, bonitinho tá, mas não tá saboroso. Faltou os temperos, faltou os temperos brasileiros. Não, não. Nossa, estraguei. Estraguei? Nossa, não. Fugi, né? Ih, boda aqui. Nossa, oito agora abrida. Saímos da sala de operação que a minha mãe tava. E de operação não, ela tava ali só descansando, vendo um filminho. E agora a gente vai no banco pra poder depositar um dinheiro. Porque é Black Friday, né, meus amigos? Tem coisa pra comprar. Cheguei agora da janta. Me perdoem porque eu realmente não consegui gravar nada. Eu completamente esqueci, né? Tava no hospital, minha mãe. Ela não pôde ir junto com a gente pra janta. Mas deixa eu botar uma foto aqui da galera que tava. E eu nem tô nessa foto que vocês tão vendo. Porque essa foto foi de tarde. E eu só consegui chegar lá na parte da noite. Então, ó, eu cheguei. Ah, já tava, já tomo, já tinha comido. Eu peguei um pratão. Nossa, eu comi muito. Peguei um pratão, comi tudo. Sério, comi tudo. Só que a melhor parte foi a sobremesa. Olha esse tanto de sobremesa que tem aí. Eu destruí na sobremesa. E eu tô cheio. Eu tô satisfeito. Eu não tô... Eu vou deitar na cama, a cama vai afundar. Vai um buraco na cama. De tanto que eu comi hoje. Mas deu tudo certo. No final das contas, minha mãe ainda tá no hospital. E amanhã ela vai dar alta lá. Vai sair, vai voltar aqui pra casa. Mas é isso aí. Acontece. Imprevistos acontecem. Mas coloque uma certeza no seu coração. Todas as coisas cooperam pro bem daqueles que amam a Deus. Às vezes pode estar acontecendo algo que você não previu acontecer. E você acha que isso tá acontecendo pro seu mal. Só que até as coisas ruins que acontecem, Deus faz elas cooperarem pro nosso bem. Então, guarda essa aí no seu coração. Tamo junto. Um beijo. E eu te vejo no próximo vlog. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.